Penetilha orienta o Kpk, a tu identifica o MnB Suno Leixeira e o Centro de Saúde Comoro, Niaoim. Comando Penetilha do município Dilifo, a orientação da Polícia Esquadra Dom Aleixo, a tu orienta o Membro Oficial Polícia Souco no Segurança Conselho Policiamento Comunitário Kpk, a tu identifica o MnB Suno Leixo e a Fuerfatint e o Centro de Saúde Comoro no Betobara. É uma cidadania que estraga o sul e está na capital dele. E está orientando para a comandante da escuadra para a patrulha dele continuar a monitorar o que está matando para fazer isso. É uma cidadania que estraga o sul e está na capital dele 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 e está na capital dele. É uma cidadania que estraga o sul e está na capital dele e está na capital dele. Ele coloca e a fato em público será no mosfineleixne acontece tan aihan lixo e a tíbar. João Carlos Ziamen.